Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracato Rural. Os preços do trigo seguem firmes no Brasil, principalmente no mercado de lotes, devido ao dólar bastante valorizado frente ao real. Entre o dia 25 de outubro e 1º de novembro, a moeda norte-americana subiu 2,25% para R$ 5,671 na segunda-feira, dia 1º de novembro. Esse cenário é observado mesmo com o período de colheita no Brasil. Além disso, os valores no mercado internacional continuam elevados. Em relação à liquidez, segundo colaboradores do CPEA, as negociações do trigo não estão ocorrendo de forma intensa com produtores armazenando o cereal de melhor qualidade. A expectativa é negociar no primeiro semestre de 2022, quando sazonalmente os preços ficam acima da média anual. No campo, a produção no Paraná foi revisada para baixo de 3,53 milhões de toneladas no relatório de setembro para 3,24 milhões de toneladas no de outubro, ainda devido à estiagem em meses anteriores que reduziu o potencial produtivo das lavouras. Ainda assim, a produção do Paraná deve ser superior à temporada anterior 3,19 milhões de toneladas, em decorrência da maior área destinada ao cereal, que atingiu 1,2 milhão de hectares, elevação de 7% no mesmo comparativo. Segundo o consultor Vlamir Brandalize, o mercado do trigo segue firme em todo o mundo e agora enfrenta quedas diárias em vários países e problemas de oferta, dando sinais de cotação forte. Colheita está sendo finalizada no Brasil. E o nosso amigo trigo, esse segue firme, o mercado do trigo segue firme lá fora, cotações romperam os 8 dólares do bucho, mercado internacional muito aquecido, vai continuar, plantio no hemisfério norte já praticamente encerrado na véspera das nevascas, queda na área, queda na produção da Europa, leste europeu, queda na safra do Canadá, problemas de oferta no Canadá também, Rússia dando sinais de que vai controlar as exportações em 2022 para não ter a escassez de produto interno e é o maior exportador, isso dá sinais que o trigo importado hoje bate as portas dos 2 mil reais, aí se pegar um trigo de boa qualidade para trazer para o mercado nacional em função do frete marítimo em alta, então mercado brasileiro mostrando exportação no porto aí a 1.620 reais nos indicativos dos compradores, talvez consiga girar nos 1.650 aí no porto para exportação de janeiro e fevereiro. Esse é o quadro do trigo que vai mantendo os indicativos firmes e colheita avançando a passos largos agora no Rio Grande do Sul que vai ficando para ser colhido, Paraná aí com uns 10% da safra ainda ser colhido, o restante já colhido e aí vai restando a safra gaúcha que segue uma boa qualidade, boa safra, boa produtividade, o produtor não pode perder tempo, colher antes da chuva para ter alta qualidade e manter cotações em alta aí que é o mercado do trigo deste momento aí que a gente está sendo mostrado. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, sô. É isso mesmo, é facinho, facinho, sô. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, sô? Gostou do nosso conteúdo? Então curta, comente, compartilhe, mande nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, publica no seu Facebook, no story do seu Instagram, manda para os amigos pelo Telegram. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui com abraços para você ouvinte, internauta, telespectador. Nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram, em vários aplicativos de podcast, como, por exemplo, Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, Cashbox. Também estamos no Telegram? Basta pesquisar aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Deixamos abraços a você que nos acompanha pelo site paracaturural.com. Vai lá, cadastra seu e-mail para receber as notificações. Nós estamos de segunda a sábado, às 7h45 da manhã, na rádio Boa Vista FM, 96,5 MHz, em Paracatu. Aos domingos, às 6h da manhã, na Boa Vista. Deixamos também abraços para você que nos acompanha pela antena parabólica, TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Agradecemos também nosso parceiro, Cicobi Crédito Gerais, e se quiser ser parceiro do Paracatu Rural, entre em contato conosco. Nossos colaboradores de conteúdo, Vlamir Brandalizzi, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do aplicativo Grão Direto, a turma do InMet, Marcelo Líderes, do Ibraf, Ulício, da Amipa. Abraços para você também, da equipe do Paracatu Rural, Vantuir e editores, Lohane Marques, nossa redatora. Para minha querida esposa Paula, um beijo, te amo, Paula. Até o próximo encontro. Que Deus te abençoe. E tchau, tchau. Acordo de manhã Para prosear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Tchau, tchau.